Música Vem pra cá, vem pra cá porque está começando o final de semana da Band Com entretenimento, entre amigos entrando no ar Bom dia pra você, obrigado por estar com a gente Tanto no Youtube como na TV Bandarantes Para todo o estado, nós estamos agradecendo a sua companhia Sim, você de Santa Maria, você de Pelotas, Caxias De todo o interior do Rio Grande do Sul e de Porto Alegre também Obrigado por estar na tela da Band, no Entre Amigos Que tem muitas coisas boas Hoje vamos falar sobre Pilates Você sabe que o Pilates pode nos ajudar muitas coisas Muita gente acha que o Pilates é ligado a uma bola Não, mas é ligado aquela bola grande, sabe? Aquela bola gigante E a Lauren vem falar sobre, desmistificar na verdade O que é o Pilates Também vamos falar sobre chás Você sabia que o chá não é somente pra quando a gente está doente? Claro, o chá é uma das bebidas mais consumidas no mundo todo Não só na Inglaterra como na Alemanha Em muitos países na Europa Na Índia, na China, claro E nós temos pessoas qualificadas Que sabem harmonizar sabores Frutas, ervas Para fazer chás diferentes E essa profissão, assim como também conhecida pelo mundo dos vinhos É sommelier Tem sommelier de chás Você sabia disso? Para isso nós teremos uma sommelier muito experiente A Luciana Bota que nos vai contar um pouco desse grande mundo dos chás Nós também temos a alegria de ter um dos grandes comediantes do Rio Grande do Sul Maikinho Só um pouquinho Cadê o Maikinho Pereira? Deixei no carro com o ar ligado já Porque daí eu saio direitão Porque está muito quente Sim, mas você quem é? Oi? Quem você é? Eu sou a Bruna Bruna Mas nós tínhamos convidado Bom, é claro que você já viu que personagem Maikinho tem coisas boas para nos contar Tem um lugar fantástico Que você precisa conhecer O Vale do Sino, sem São Leopoldo, São Leocómede Nós vamos saber também quais são os modelitos desse verão Sim, porque tem gente que quer saber muito sobre a moda Além de conhecer a nova coleção da Visano com Giovanna Antonelli E vamos conhecer com Cris Azambuja Uma das grandes influenciadoras um pouco da moda E também no programa de hoje Vamos conhecer um casal que se reinventou na pandemia Sim, muita gente se reinventou E eles deixaram uma atividade muito aplaudida Muito benquista pela comunidade Principalmente na pandemia Na área da saúde Agora para o mundo da moda E eles vão nos contar um pouco sobre a sua experiência Tudo isso e muito mais a partir de agora Com essa banda que vem brilhar E a brilhantar o nosso encontro aqui na tela da Band Com Aperta o Play Vamos embora Música Bora Lá Pra Casa Nossa Música de Trabalho Vamos embora Eu já tentei Pede tudo pra te esquecer Me conformei O meu destino é ficar com você Eu procurei Tentei te encontrar em outro alguém Até você Mas quando eu gosto não consigo ficar com mais ninguém De novo Vou desejar seu corpo O beijo que só você sabe dar O jeito que você sabe fazer Bora lá pra casa Fazer de novo Prova do doce que a gente faz gostoso Vai ter cerveja Você me beija De sacanagem a gente faz a noite toda Bora lá pra casa Fazer de novo Prova do doce que a gente faz gostoso Vai ter cerveja Você me beija De sacanagem a gente Bora, bora Bora lá pra casa Fazer de novo Prova do doce que a gente faz gostoso Vai ter cerveja Você me beija De sacanagem a gente faz a noite toda Eu já tentei Fiz de tudo pra te esquecer Que bom começar com boa música Nesse sábado O primeiro sábado de fevereiro Você já viu que já passaram Os primeiros 30 dias do ano 30 e poucos dias Já estamos em fevereiro Nós estamos aqui Querendo saber mais do humor Mas eu estou preocupado com o Maikinho Eu estou preocupado com outra coisa também Com o que? Porque eu me compadeço com as pessoas Inclusive eu queria dizer que eu sou tua fã Desde quando tu apresentava o Brasil Urgente Mas não sou eu não O Brasil Urgente É o da Tena Nossa, igualzinho Agora eu me compadeço muito com as pessoas Porque eu fiquei com pena do rapazinho O bonitinho ali do boné azul Vamos comprar um instrumento pra ele Vamos comprar Ele só vem no aplauso Tadinho, né? Mas estou muito bonito ele Parabéns Mas você gosta de pagode, samba? Gosto muito Sim Mas ele faz um negócio que eu já não consigo fazer Que é bater palma no ritmo Você sabe samba ou não? Muito eu também uma vez É? Quer mostrar os seus atributos? Eu acho que eu estava sonhando Ficar te devendo Tá, mas eu quero saber o seguinte Cadê o Maikinho que eu convidei? Eu deixei o carro com o Arzão ligado Eu chego já em placa Mas você sabia que ele é um dos grandes humoristas do Brasil? Não, ele tem um metro e meio, né? Não, não É de altura Senão de... Ele é uma pessoa bonsai É o quê? Bonsai É uma amostra grátis de pessoa Um resumo de gente O Maikinho, assim como eu Ele é uma pessoa que quando ele estava naquela fase de crescimento, sabe? Ele abatumou Ah, sim Abatumou Inclusive, prazer, Luciana Bota Bruna Crocs Desculpa, gente Eu não resisti Foi mal Bom, Bruna Me diz uma coisa Eu trouxe o Maikinho Que não veio até agora Pra falar sobre um São Leocómede Que é um dos grandes locais de comédia, de stand-up do Rio Grande Ah, tem isso A gente está sempre circulando, né? Lá em São Leó tem o São Leocómede Que é uma casa de comédia, né? Existe o Poa Comédia O Boa Comédia O São Leó tem o São Leocómede E a gente acaba rodando, por exemplo Eu não apresento só lá Sábado Agora Hoje é sábado Se hoje é sábado Parece uma quinta, sem ser quarta Quinta-feira agora Dia nove Eu vou estar no Teatro do Sesc Com o meu show solo Ah, aqui em Porto Alegre Aqui em Porto Alegre No centro ali Dentro do Porto Verão Alegre Mas o Sesc Ah, e o Sesc permite que você Não é mesmo rapazinha Sim Agora, o seu show é proibido para melhores? Jamais É um show para toda a família Que Bruna lembra muito Bruna Sofertinha, uma coisa assim Não É? É Quem? Aquela do... Aquela complicada, Bruna Tinha uma menina que era meio complicada Quando? É É Era meio complicada Hein? É? Pode ser É? Não, não, mas é Bruna, é só Bruna mesmo Sim Mas eu nem surfo, nem nada É Eu gosto de pilates Mas o Maikinho vai no evento? Vai assistir Ele é da produção também Eu gosto de pessoas miúdas em produção Pode me falar Mas eu conheço ele como um dos grandes humoristas Não é, né? Não é Não é Te engano o Afu, né? É Eu sou bem mais famoso, né? Por causa da questão do... Você está ofuscando o Maikinho Não, é assim Ele nem tem fusca, nada Ele é um carro normal que ele tem E aí, eu... Na verdade Eu sou bem mais famosa Porque eu participei do BBB, né? Eu sou ex-BBB O que é BBB? É aquele programãozinho Do Big Brother Brasil Pode falar? Outra emissora ou não? Não pode Não pode? Não pode Desculpa, gente Infelizmente, nós estamos aqui Ah, então nem pode falar da Fazenda também Você já tomou chá, Bruna? Hã? Já tomou chá hoje? Não Que tipo de chá que tu gosta, da Atena? Não, eu não sou da Atena Ele está me confundindo Olha, o da Atena é muito mais bonito do que eu Tá bom Ele é mais inteligente Ele é mais velho também Tu é bem mais novo, de repente Ah, eu sei Não, ele é... Ele tem uma idade boa Ibagens Tu fala Ibagens ou não? Quer falar Ibagens? Igual a ele ou não? Não? Não Tá, não Desculpa Mas você já... Você toma chá ou não? Às vezes Você sabia que ela é uma mulher fina? Somos pessoas muito elegantes aqui no programa Ah, eu também Eu prezo muito a elegância, gente Sim Dá um troço que eu... Que eu dou uma agonia A gente que não tem modos A aula de etiqueta você... Faltou? Eu dou aula de coisa Você etiqueta as pessoas Sim, não As camisetas tinha uma loja A aula de etiqueta Eu estou dizendo assim A aula de finese, né? Mas eu nasci assim, né, rapazote? É Você se senta sempre assim? Aham Porque eu estou com frieira Ah, sim Mentira, gente Que dojento Desculpa Não, é porque eu tenho as perninhas curtas Daí eu fico... Fico à vontade, assim Tu falou que eu podia ficar à vontade Quando chega Não, para quem não sabe O que é stand-up? Stand-up é aquele negócio que a gente faz assim No mar e tal É Mas tem também de fazer... Stand-up é comédia em pé, né? Por exemplo O pessoal vai lá com o microfone Contar umas piadas Mas eles conseguem enxergar você de pé Porque o palco é bem alto, né? Sim Mas mesmo assim eles se enxergam? Depende Subo em banquinhos Tem que botar muita luz? Bastante luz É Mas é que eu sou uma pessoa iluminada, não é mesmo, rapaz? Eu já sou iluminada suficientemente Eu já vi você com a tia, né? Tem a tia da Jéssica, que é minha amiga A tia Marlene, né? A tia Marlene, isso Que é amiga da doutora Rosângela também É Porque é todo mundo, é tudo junto Vocês vieram bagunçar um dia aqui o... Vieram, né? O café da manhã Por isso que eu não botei o café da manhã tradicional Porque a prima, sabe? Veio bagunçar aqui Elas são sem modos Elas são as pessoas que não têm modos Que eu acho que uma parte de respeito, né, rapazinha? Eu acho que o modos é tudo que pode ter Mas você sabe que não... Isso é questão de tocar os outros Eu acho feio Eu acho feio Eu acho que não tem... Ah, deu fome agora Eu acho que São Leopoldo, a sua terra, é muito qualificada, né? É, sim, tem bastante assalto Não, é uma cidade muito... É o berço da colonização germânica Isso Ela tá completando... Não, não, não Graças a Deus Eles subiram tudo, os alemãs A cidade... Tudo bem votinho É A cidade recebeu muitas pessoas de fora É uma cidade industrial muito bonita Muito top Você mora em que bairro lá? Não posso dizer, porque senão eu tenho agiota me procurando Ah, sim? É O que é agiota? Eu não sei Nunca peguei empréstimo Vamos deixar pra uma próxima, então Não, mas eu sou da Feitoria Alegria da Feitoria Ah, Feitoria é um bairro... Beijo pra Feitoria lá de São Leopoldo Isso Eu gosto muito de ficar perto de Lomba Grande Do ladinho Que é a área rural, lá de Novo Hamburgo É mais fácil pra fugir, né? Não, não Lá nós temos os colonos, né? Que fazem coisas maravilhosas Lomba Grande E tem muito trabalhador lá na Feitoria Meu grande beijo Me abraço lá Muito trabalhador Beijo, tijolo Amigão meu O que é tijolo? Apelido dele Ah, tá Mas tem... As pessoas se chamam pelo apelido? Dele? Não, não Não, meu apelido não é tijolo, é dele só Não, eu sei Mas você joga tijolo nele? Não Não, mas ele... Pô, melhor deixar Mas por que será que... Ah Ele vende um... Pois é Ele tem madeireira Agora, captei Madeira Não é madeira Captei, né? Não é madeira, não é madeira É... Bom, então Aqui no Teatro do Sesc Em Porto Alegre Isso Nós falamos muito de São Leopoldo, né? Mas no Teatro do Sesc Agora, na próxima quinta-feira Tem espetáculo São Leopoldo está direto lá Mas agora... Quem foi a pessoa que incluiu a Bruna na agenda do... Foi o... Não, eu não sei se está, mas eu vou ir lá Porque parece que tem... Não é o Maikinho que está na agenda? Você está usando o lugar do... Eu uso ele É? É Todo o que eu posso, eu faço Mas você é irmã? O que é do Maikinho? Não Nem gosto dele Bom, para a música Porque realmente... Você gosta de música? Gosto Gostou dos meninos? Não Não Mentira Olha que coisa mais querida O que canta ali Vamos nos apresentar Você que está microfonado Qual o seu nome? Eu sou o Guilherme, vocalista da banda Sim E o rapaz de azul O que toca a mão O que toca a mão Esse aqui é o Igor Igor Alan E o Hernani Hernani? O teu e o Guilherme Isso, o Guilherme Guilherme, vocês são de Gravataí, né? Gravataí... Eu costumo falar Gravataí, cachoeirinha, né? Que é como se fosse a mesma cidade Não, é mesmo, não é? É, quase é mesmo Desculpa, eu sou de interromper Às vezes eu me perco Não, mas é como São Leopoldo e Novo Hamburgo São cidades irmãs É verdade É verdade Muito bom o teu trabalho, viu, rapaz? Tem como só um instrumento rápido pra mim? Como é que é o teu instrumento? Desculpa, eu gostei muito É O Guilherme, vocês são amigos? São parentes? Como vocês se conheceram? É, eu e o Alan Tinha amigo desde a infância É, quase 20 anos de amizade já Até a gente virou parente Depois que eu sou casado com a irmã dele Anos depois, né? Coisa boa Isso acontece, Bruna? Errado, né? Errado, acho que Pegar a irmã Bom, tudo bem Cada um tem o seu Mas aqui O Guilherme é meu amigo há muito tempo Amigo do Alan E por último O Hernani entrou na banda Já faz seis anos aí Desculpa interromper Eu sou de interromper Como é que é o nome da tua irmã? Carol Carol sofre de ansiedade, né? É Ansiedade Porque se ela esperasse um pouquinho mais Ela conseguia coisa melhor Vamos, vamos Pra música Porque você viu que a Bruna veio aqui Pra descontrair Com mentira Mas pra também bagunçar a coisa, né? Bruna, você sempre Quando se apresenta lá no show Também faz bagunça lá? Eu sou de... De... De me... Qual a linha de show que você tem no... Linha errada É? Não, mentira Apesar de não parecer A gente faz um show assim Até de turma Pra toda a família Não tem palavrão Não tem coisa de... De baixo só, não é... Só já chega... De baixo só chega você Já é eu, sim Isso A gente cuida pra não falar besteira Você tem algum problema com os cabelos, não? Sim, eu passo o shampoo às vezes Quem é que faz seu cabelo? O meu Olha, meu cabelo tá bonito É o Paulinho Cacuta Lá do New Bordeaux Um dos grandes salões daqui de Porto Alegre O seu faz... Paulinho Cacuta? É, Cacuta Bonito o nome, né? É Eu mesmo Mais conhecido como Paulinho é japonês Ah, entendi Faz todo sentido agora Porque ele é de milhação japonesa Que legal Eu, às vezes, quando dá no... Não tem salão lá em São Leão? Eu tenho Mas eu tô devendo pra alguns E aí eu tô tentando não ir Você já, há muito tempo, gosta de humor também? Gosta de stand-up? Sim Só que ela tá pensando Se isso é humor, eu não gosto mais Né? Eu entendi Lauren, você acha que o humor resolve muita coisa? Muita terapia, né? Expande muito Expande muito a energia Melhora muito a energia do ambiente Lauren, dar risada É uma terapia fantástica Como também o Pilates, né? Nossa, incrível Tudo que nos faz melhorar a nossa capacidade de ampliar, né? O nosso peito Abrir essa região, né? Dar risada, respirar A gente expande o abdômen E os nossos neurotransmissores trabalham De forma a comunicar pro nosso cérebro A alegria, a felicidade, a plenitude Pilates faz a gente crescer Melhora muito Eu já tive paciente que cresceu um centímetro em um ano Medido em densitometrio óssea Mas você teria que fazer muitas aulas de Pilates Não, eu devia estar desde que nasci fazendo Pilates Eu acho É Mas você entendeu o que a Lauren falou, né? Gostei muito Abriu o peito É Você viu que se abre, né? Abri o peito Você tem dificuldade pra se abrir, não? Tem uma prima minha que abriu o peito Botou silicone Ah, não, não Mas a gente não tá falando de silicone A gente tá falando de abrir o peito Pra coisas, energias boas Ah, isso é bom, né? Você gosta de energia boa? Gosto de energia Luciana, os chás passam energias boas também Porque tem ervas Você é uma sommelier, né? Sim Você é uma coisa muito conhecida Essa profissão de sommelier está muito ligada também ao vinho, né? Sim, sim A gente normalmente conhece o sommelier de vinho, né? Mas também tem o sommelier de azeite De queijos De queijos E eu fui me aprofundar no mundo dos chás Por quê? Porque eu queria Eu sempre gostei de chás Sempre gostei de tomar Quando eu era pequena infusão de boldo, de camomila Né? E eu fui estudar Aliás, ninguém gosta de tomar infusão de boldo, né? Ah, eu gosto Não? Ah, é bom Eu gosto É bom Boldo eu usei muito, né? Quando tinha problema de fígado, né? Mas o perfume do boldo não é nada Com vodka fica bom Tem dois perfumes na cozinha que eu não gosto Boldo e brócolis São dois cheiros assim que são meio assim Incompatíveis com o bom senso, né? Sim, mas eu fui estudar então pra saber um pouco mais Pra me aprofundar sobre o mundo dos chás E ele é encantador Sim É um mundo encantador Onde se aprende muito sobre Desde onde vem aquela plantinha Porque a gente só pode chamar de chá O que é da camellia sinensis, né? É uma única planta que produz o chá preto O chá verde, amarelo, o long É verdade que às vezes as pessoas tomam chá e esquecem que muitas ervas têm muita cafeína Sim Até mais que o próprio café e que ingeridas durante a noite podem trazer insônia? Sim O chá ele tem cafeína, né? Só que a gente chama de teína Então a gente tem que ter um certo cuidado quando a gente ingere Seria proporcional à cafeína Isso, é proporcional à cafeína Só que numa quantidade muito menor, né? Mas a gente sempre tem que cuidar Então o ideal, por exemplo, se tu queres dormir de noite Toma um roibus Um roibus é uma plantinha da África do Sul O que é? A Bruna não entendeu Não, já tomei muito O que? Poxa, lobos O que? Os lobos Não, mas você viu que a Bruna não estava ligada, né? Claro É... É, roibus Roibus é uma planta da África Você já tomou roibus? Ih! É? Eu também Lá em São Leopoldo tem? Ih! Né? Uhum, direto Lá na feitoria? Tem também Também? O pessoal vende roibus Ah Muitos roibus Eu não conheço Eu confesso que eu não conhecia roibus É, mas tu tem que te atualizar, rapazinho Eu tenho que te atualizar mais Mas agora eu virei rapazinho, então Isso, vai ser bom, né? Bom, claro Desculpa, gente Eu sou de mim É Eu peço desculpas pela elegância muito peculiar da Bruna, né? Sou pessoa excelente Você tá se sentando mais bonita agora? Aprendeu alguma coisa aqui? Eu não sei se tu viu, eu tô com um ponto Ah, é? Aham Aqui, ó Eu fiz um... Me machuquei Aí eu fiz um ponto aqui Não, não É porque eu pensei assim Eu vou... Não, o nosso diretor, o Chiclé Queria colocar um ponto pra lhe avisar, né? Algumas coisas O Chiclé Mas é o Chiclé que é o nosso diretor Você viu ele? Por que que o apelido dele é Chiclé? Ah, eu não sei Ele gruda nas pessoas? Eu não sei Você quer perguntar pra ele? Ô, Chiclé É Não, não respondeu É, ele não fala O Chiclé é o nosso diretor de TV aqui, tá? Graças a Deus que tá escondido lá no suíte, né? O Chiclé tá aqui há muito tempo já, né? Por que que ele se escondeu lá? Será que o Chiclé... Você se reconheceu ou não? Ih, eu e o Chiclé a gente se conheceu no carnaval Ui Bom, corta, corta porque a parte de fofoca não faz parte do... Vamos voltar pro chás? Chás Vamos voltar pro chás Desculpa que a Bruna... Ela tá arrependida de estar aqui Luciana, então, na verdade, não é cafeína É uma... Ele é a cafeína, mas tem um outro nome que é a teína Mas é tão forte quanto a cafeína para provocar insônia É, não tão forte, ele é um pouco mais fraco Mais fraco Mas tem Sim Então, por exemplo, a gente recomenda o uso de roibos, né? O roibos é, como eu te disse, essa planta da África do Sul Que ela não tem a teína, né? E ela é super indicada... Mas é muito difícil achar no mercado É, ele é difícil de achar, né? Porque quando a gente vai no supermercado, né? Na verdade, às vezes, a gente acha boldo, camomila, né? Esses comuns, né? Sim, é que o que que acontece, né? Quando tu procura o chá no supermercado O chá, ele vem naqueles saquinhos, né? Nos sachês O que que acontece? Quando vem no sachê, no saquinho Ele é... A planta, ela é cortada e vem não só a planta Vem o galho, vem tudo Vem todas as outras impurezas, né? Então, não é um chá de uma qualidade Então, atenção você que tá acostumado, né? A comprar chá em saquinho Olha a diferença, às vezes, do chá Ele, naquelas latinhas, né? Naqueles potes Que você sabendo fazer de outra forma Você vai ensinar daqui a pouco, né? Tranquilo Porque você tá falando uma coisa muito importante, né? Aquele chá de saquinho, às vezes, tem misturas Que não tem a própria folha do chá É, que vai... Não é que não tenha mistura, mas ele tem galhos Ele pega toda uma série de outras... De outras partes da planta, né? Sim E o ideal sempre é pegar um chá de qualidade Que tenha a camélia sinensis Ou que tenha especiarias, flores, raízes Mas tudo na devida proporção Agora, tudo tem uma ciência também, né? Da mesma forma, quando a gente faz um arroz Tem o tempo do cozimento de arroz Tem também aquele tempo que o arroz tem que ficar Tanto tempo na panela pra secar e coisa e tal Tem toda uma arte de tempo, né? Esse tempo também, quando a gente faz um chá E coloca um saquinho A gente sabe que tem um tempo para a água e o chá Ter a sintonia perfeita para virar um chá Sim Quanto tempo é? O que que acontece? Depende do chá, tá? Então, por exemplo, nós temos chás Chá verde Se tu prepara com uma temperatura de 100 graus Que se tu ferve aquela água E tu coloca... Quando a água ferve, está em que temperatura? 100 graus Quando aquelas bolhas começam a... Vai queimar o chá Vai queimar Que nem chimarrão Quando tu coloca a água fervendo O chimarrão, ele vai queimar A erva queima Então a gente sempre procura colocar mais ou menos Se tu tá tomando um chá verde 70, 80 graus Mas Luciana, como é que eu vou saber 70, 80 graus Eu não tenho termômetro em casa Quando começar aquelas pequenas bolinhas Dentro da água Tu pode saber que estamos chegando Na temperatura de 70, 80 graus Você trouxe uns chás ali na mesa Que nós estamos mostrando a partir de agora E esses chás, Luciana São folhas Como que se faz? Sim, eu desenvolvi na minha marca de chás Na minha linha Desenvolvi blendes, não é? Blendes é a combinação, né? Isso A harmonia de uma folha com outra folha É, blends são misturas de ervas, raízes, folhas, flores, frutos Tem chás ali com lascas de coco Anis estrelado, manga Tem o roibus, tem a flor do jasmin também Então tem É um mundo Muito bem Nós vamos continuar falando sobre o mundo dos chás Vamos nos despedir da Maikinho, Bruna Bom, eu quero que você fale ali Para a câmera 2 E possa chamar o espetáculo Da próxima quinta-feira Primeiramente Saudade, Chiclé Carnaval Arambaré Nunca mais vai ser o mesmo Sem ti Agora, a segunda coisa É quinta-feira Agora, dia 9 Tem Alegria Feitoria O meu show No Teatro do Sesc Dentro da programação do Porto Verão Alegre E parece migué Mas já está nos últimos ingressos Isso é real mesmo Últimos ingressos Porque Quem compra os outros? Eu compro E dou para a mãe Distribuir para as pessoas Para não ficar chato Ela não sente vergonha de mim Quero agradecer a tua vinda aqui Obrigado, me convida mais Manda um beijo para o Maikinho Que eu gosto muito Principalmente porque É um grande empreendedor Que está fazendo milagres Na cidade de São Leopoldo Tendo um espaço único Para todas as pessoas Poderem se divertir De uma forma diferente Não é um teatro É verdade Eu estava escondido E estive lá Ele está sempre escondido Eu fui no show Do André Damasceno Que mensalmente Se apresenta por lá E lá Juntamente com a Inês Que é colunista social Do jornal Vale dos Sinos Nós estivemos Nos divertindo muito São Leopoldo Está aberto Para você poder se divertir E também Passar momentos bons Porque são mesas É tipo um barzinho Como se fosse Com um espetáculo fantástico E são atores São humoristas De renome nacional Quero agradecer Que maravilha isso aí Isso vai dar um corte Tão bonito Para postar no Instagram Do São Leopoldo Coisa que isso vai valer Muito mais o ingresso A gente vai conseguir Cobrar mais dinheiro Vai aqui Obrigado Datena É um prazer estar contigo aqui Coitado Datena Então vamos ao rápido intervalo Ao som de aperto play Porque o Entre Amigos Tem mais assuntos Vamos falar sobre moda E empreendedorismo Sim porque um casal Largou a área da saúde E agora está se reinventando Na área da moda Vamos saber alguns detalhes Sobre o mundo do pilates Talvez até já está pronto De repente para mudar sua vida Prepare o colchão Porque quem sabe Vamos ter uma aula de pilates E o mundo dos chás Nós vamos saber muito E também nós vamos ter Luiz Coronel E Débora Fernocchiaro Com um poema Sim porque o Entre Amigos O seu programa É de entretenimento Da TV do Rio Grande do Sul Da sua Band RS Que está apenas começando Ligue para todo mundo Porque o programa vai até as 10 horas da manhã Com o som de aperto play Vai mãozinha Música que está no nosso audiovisual Vai Ela é da minha rua Estamos de volta aqui no Entre Amigos Obrigado pela sua sintonia Já recebendo a influenciadora Cris Azambuja Obrigado por ter vindo Tudo bem? Tudo bem Na companhia também da Luciana Bota Que é sommelier de chás E também com a Lauren Oliveira Que é fisioterapeuta E empreendedora Daqui a pouco nós vamos conhecer Uma linda história De dois empreendedores Que largaram a saúde Largaram? Não Trocaram de vida E agora estão trabalhando com moda Eles abriram um pequeno negócio No shopping total Aqui em Porto Alegre É o Maurício e a Larissa Que estarão contando sua história Daqui a pouco E vamos saber um pouco Sobre essa banda Que está nos acompanhando hoje Aperta o play De Gravataí Beijo para a Gravataí Vocês têm agora um evento Daqui a uns dias? Isso Dia 12 de fevereiro 12 de fevereiro Isso É um mega evento Que vai ter na nossa cidade Em Cachoeirinha na verdade É no outro domingo Isso No outro domingo 12 de fevereiro Vai ser um mega evento Com o grupo Menos e Mais E o cantor Vitinho Menos e Mais Isso E é um show Onde a gente vai estar abrindo Esse show Opa É sempre bom Quando tem uma banda Nacional Como Menos e Mais Que também escolhe Uma banda local Para abrir E dar oportunidade Né Cris? Abre as portas Abre as portas Porque tem tanta Gente boa Aí no mercado Que só precisa De uma oportunidade Para mostrar seu trabalho Todo mundo quer ser Influenciadora Aqui nessa vida Né? O que que te levou A ser influenciadora? Ah eu não sei Influenciadora Alejandro De neném já era Influenciadora? Porque antes De existir as redes sociais Que existem agora Eu sou do tempo do Orkut Eu fazia O que que é Orkut Eu sou do tempo do Orkut Eu fazia look do dia Já lá Eu fazia unhas da semana Laura Você teve Orkut? Não? Num breve período de tempo Luciana Não teve? Não Não tive Guilherme Quem teve ali Da banda? Todos nós Orkut é? É Vocês trabalham muito Com as redes sociais também Muito Nosso Instagram lá É bem forte Olha Tá aparecendo no seu vídeo O Instagram Da banda Aperto Play Por que vocês Escolheram esse nome Aperto Play? Quem escolheu? Fui eu na verdade Que foi em 2016 Quando a gente Deu o start Nesse projeto novo Da banda E era uma época Que os youtubers Estavam muito em alta E era um bordão Muito usado por eles Nos vídeos Ah vai começar o vídeo Aperto Play Que vai começar o vídeo De uma hashtag Que todo mundo usava Na época Estava viralizada E eu vi aquela hashtag Ali Aperto Play Ó dá um nome Aí pra banda legal Aí falei com todo mundo Todo mundo gostou E tá dando certo até hoje Vocês gostam de tomar chás? Eu tomo chá de vez em quando Pra dar uma acalmada Assim né Ah Mas Luciana Da mesma forma Que o Guilherme Acha que O chá A gente tem que procurar Quando está doente O chá não é Pra estar Quando está doente Só né Claro que é um bom auxílio Né Mas o chá É pro momento De degustação De prazer Né É O chá Ele é bom Em qualquer momento Do dia Né E além disso Ele agrega Ele conecta as pessoas Então tá em casa Então tá em casa Vamos tomar um chá Vamos reunir a família Vamos reunir os amigos Nem sempre todo mundo Tá bebendo Ou pode beber No verão No verão Ainda a experiência De ter um chá Que tenha só Porque você pode fazer uma receita Só pra aquele hotel É ou pra A gente pode criar blends exclusivos Pra hotéis Cafeterias Você gosta de chá Gosta de chá Cris Eu sou uma tomadora diária de chá Eu amo tomar um chá Chá é um abraço O Léo gosta O teu filho gosta O Léo gosta E o marido O marido não gosta muito Mas Mas quero te dizer o seguinte Tu que tem muitas amigas influenciadoras Preparar uma jarra de chá gelado Com muito gelo E coisa e tal E às vezes colocar uma fruta Também pode colocar Uma laranja Um limão Fica uma delícia Fica muito bom Isso pode ser muito chique É muito chique Eu tava até conversando com ela Antes de entrar aqui Eu fui criada por uma avó Então eu tenho gosto É um prazer tomar chá Você tá muito linda Preto e branco Muito obrigada Essa é a moda do verão Porque você trouxe uma arara Olha aqui Ela trouxe uma arara Linda de roupas Da cor do verão A cor do verão Ali tem laranja Tem verde Tem todas as cores Que ainda Claro Nós estamos em fevereiro Mas tem muito verão Tem todo mês de fevereiro Tem todo mês de março Abril E um eterno verão E eu além de trazer peças Que a gente vai usar agora no verão Eu trouxe junto peças clássicas Que a gente vai seguir usando Até no inverno Porque o bom mesmo É a gente ter um armário Com peças clássicas Vamos ver tudo sobre moda Entre amigos Mas antes Vamos ao recado De Giovanna Antonelli Com Visão Tchau 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 Excluí teu celular, esqueci a sua rua, como eu fui me apaixonar Vamos cantar, vamos cantar Mas isso vai, 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 vai passar Você sabe bem que eu não tô bem, mas vou ficar Assim que isso vai, 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 vai passar Você sabe bem que eu não tô bem, mas vou ficar Vambora, excluí teu celular, esqueci da sua rua, como eu fui me apaixonar Vambora, vovó, mas isso vai, 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 vai passar Você sabe bem que eu não tô bem, mas vou ficar Vai, 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 vai passar Estamos de volta aqui no Entre Amigos E agora para falar de moda, que lindo O que é isso aqui, é um conjuntinho? É um conjunto de uma saia que tem um babado a gente chama de saia sereia e aí ela acompanha do top, é um conjunto que tu pode estar desmembrando e usando com outras peças. Bem verão. E essa cor é a cor do verão? O lima foi uma das cores mais presentes na última estação e ela vai continuar aí nessa nova temporada inclusive o laranja é uma outra cor que vem fortíssima na estação. Isso chama pantalona? Não, isso é uma calça é uma calça cenoura e a calça cenoura é uma calça de alfaiataria que a gente sempre fala é tecido alfaiataria, não a alfaiataria é a técnica que é usada para a modelagem daquela peça. Combina muito bem com esse blazer. Com o blazer, sim aí coloca uma blusinha uma basiquinha por baixo e além disso tu consegue estar desmembrando aquele conjunto que tu mostrou, Leandro a gente consegue estar colocando uma regatinha deixa eu pegar só a a regata aqui coloca por baixo do... Isso aqui ó olha que lindo que fica olha que bonito uma outra uma outra peça também que dá pra gente fazer uma brincadeira é uma blusa ó, de um ombro só ah, com a... com aquela calça dá pra usar com outras calças essa cor tá linda também, né? o laranja tá muito presente na estação assim como o lavanda e o lima sim e o laranja é uma cor solar agora, o laranja é uma cor pra todas as mulheres ou pra um tipo de pele valoriza mais? uma versão de laranja que é o salmão que é um coral é uma cor universal então quando tem... inclusive quando tu vai dar um presente pra alguém e tu não sabe qual é a cartela de coloração pessoal daquela pessoa tu escolhendo um tom baixo desse laranja um coral sempre vai acertar vai ficar bem pra todo tom de pele o que que é isso aqui? é um conjunto três peças Alejandro um xodó esse aqui é uma camisa? é uma camisa um top e um short que a gente pode fazer uma brincadeira porque tu pode usar o short com o top ou pode usar o short somente com a camisa ou a camisa com o top você tá usando o que agora? eu estou usando um top laço com uma pantalona os laços estão super presentes aí nas próximas coleções parece um resto barófis que aqui é, são pedrinhas ó, o brilho é uma coisa muito presente outra coisa na minha calça ela tem o bolso lateral que é uma calça cargo que também vai estar presente em todas as coleções e pode ser útil inclusive pra não perder o celular pra guardar as coisas, exatamente são peças utilitárias agora, esse tom aqui de lima é lima que chama, né? é lima verde lima esse alonga a silhueta isso aqui também serve pra uma pessoa ficar mais longilínea que seja baixinha dá pra usar com um tênis dá pra usar com uma sandalinha com um escarpão um vestido básico desse não tão básico pela cor a gente consegue dar o toque nele de acordo com acessórios e calçados que vai usar ele vai de um tênis a um escarpão mas me diz uma coisa na verdade a moda claro que a gente tá mostrando sobre cores tendências mas também a moda tem truques que alongam a silhueta aqui sabe quando você tá mais cheinha também? sim a consultoria de imagem tá aí pra ajudar a gente com isso né? é verdade a gente a transmitir aquilo que a gente quer dizer é da loja Viena Poa Viena com dois N's que fica lá no shopping total no segundo piso olha que linda essa estampa eles são fortíssimos aliás tu escolheu a tua cara sim isso aqui tem a tua cara a loja é a minha cara porque elas tem peças de alfaiataria moderna alfaiataria repaginada agora aqui ó olha as costas aqui ó as costas tem que tá lindas sim, ainda os laços né? no ombro que dá todo aquele charme mas olha quero te agradecer e eu quero ir daqui diretamente para Atlântida porque no Paleta Atlântida que aconteceu final de semana passada ele estava lá ele estava lá estava o Jefferson Fersonal que fala a partir de agora no entrevista fala Jefferson Alejandro Mallo entre amigos Kia Sam Motors no Paleta Atlântida e Alejandro olha o que a gente fez aqui no Paleta nós distribuímos a água da Sam Motors e nessa água conta uma historinha que vale vir aqui no estande da Sam Motors agora eu vou contar o que que vem nessa historinha a nossa ação aqui foi trazer o Stonic para a beira da praia que é o primeiro carro híbrido daqui que veio para o mercado brasileiro neste carro ele tem 30% menos consumo que um carro a combustão e ele emite 30% a menos de poluição nós estamos dando uma muda de eucalipto este eucalipto plantado por 8 anos gera oxigênio suficiente para que o Stonic possa rodar 650 mil quilômetros isto mesmo 8 anos deste eucalipto plantado tu roda 650 mil quilômetros com o Stonic e tu compensa aquilo que produz de oxigênio com aquilo que emite de CO2 além disso neste eucalipto hoje é feito dele o couro do banco do Niro é feito de couro vegetal é extraído aqui do eucalipto a fibra deste eucalipto compõe o forro do teto do Niro e a cobertura do porta-mala junto com resíduos tirados do mar que é a campanha que a Kia faz hoje reciclando garrafas petes e usando a fibra do eucalipto enfim Alejandro o que a gente quer dizer Kia hoje não é só uma montadora de automóveis não é só para vender carros a gente tem toda uma preocupação com sustentabilidade nós temos uma preocupação eco e com o futuro do planeta então rodar num Kia híbrido tu está ajudando o planeta Kia movement that inspires obrigado Jefferson obrigado Jefferson por realmente sempre participado entre amigos e esse evento foi fantástico o Paleta Atlântida que vai tentar o Guinness Book no próximo ano mas já foi um sucesso de muitas coisas boas e você se quiser experimentar esse story você pode fazer um test drive hoje sábado e claro para que esperar até segunda-feira a loja da da Ceará 370 próximo ao aeroporto está aberta até as 5 horas da tarde esperando por você e sua família para fazer um test drive desse carro de toda a linha da Kia e na segunda-feira você sabe que estará aberta novamente a segunda loja da Kia São Motos na Ipiranga 8113 bem no finalzinho da avenida Ipiranga obrigado Cris obrigado eu que agradeço por estar com a gente obrigado e agora vamos a nossa aula Lauren agora vamos ter uma verdadeira aula de Pilates sim agora eu vou trazer algumas dicas de como que o Pilates pode contribuir para essa região de ombros cervical que a galera tem tanta atenção atualmente então uma dica super simples é colocar os dois braços para frente e a gente vai começar a trabalhar o movimento de um ombro e depois o outro muita gente pensa que a tensão dessa região da cervical está relacionada só à cervical e muitas vezes essas tensões estão relacionadas apenas à região das escápulas então vamos começar a levar o ombro para frente e volta o outro para frente e volta isso umas 5 a 10 vezes é ótimo e o outro movimento super legal de fazer então é posição de 4 apoios leva o braço a frente e volta expira conecta o abdômen e aí para fazer uma brincadeira e já trabalhar o equilíbrio a gente vai combinar com perna então vai combinando e trabalhando esse equilíbrio e troca a gente trabalha os dois ao mesmo tempo é difícil mas não é difícil até eu faço o Alejandro não o Alejandro já é pilateiro de carteirinha e agora um que é muito bacana que as pessoas subestimam é esse aqui de levar as mãos para frente e deixar arrepiar as costas lá para longe a gente vai abrindo esse espaço e ganhando leveza para a região dos ombros e tirando essa tensão eu acho que a gente pode fazer sentado aqui eu faço um convite acho que ótimo todo mundo vamos fazer vamos fazer aqui vamos fazer todos isso relaxa o peso da cervical e empurra as costas bem para trás sente o alongamento acontecendo aqui bem bom respira sem deixar a respiração de lado não vamos ficar roxo aqui no programa do Alejandro aí voltou o pilates ele serve para alongar mas também serve para relaxar tirar tensões e reforçar também pode olhar para lá reforçar com certeza é uma combinação dos dois reforçar e alongar então agora para finalizar se me permitir a gente vai dar uma finalizada assim a gente vai sentar e aí colocar as mãos atrás na linha dos ombros e vai subir o corpo abrindo o peito lembra daquilo que a gente falou de abrir o peito lá no início então subiu abre o peito volta relaxa sente o alongamento acontecendo nesse movimento simples rápido e já vai dar uma modificada nessa região da cervical parabéns Laura Oliveira fisioterapeuta do estudo pilates muito obrigado por ter vindo até o próximo encontro até sempre quero te despedir eu te agradecer a tua participação e nós continuamos aqui no Entre Amigos recebendo a Larissa e o Maurício que são empreendedores vocês tomam chá também não? tomamos mas vocês tomaram uma decisão importante a Cris Zambuja que é a influenciadora me contou que vocês trabalharam na área da saúde é isso Maurício? a gente trabalhou eu sou enfermeiro de formação e tu Larissa? também e já era um desejo nosso há muitos anos assim já era um desejo meu e também quando eu conheci a Larissa a gente acabou se encontrando nessa em que hospital vocês atuavam? no hospital Mãe de Deus Mãe de Deus isso e a gente decidiu já era um sonho meu há muitos anos de empreender de ter um negócio meu e a Larissa comprou essa ideia e a gente foi junto e ainda a pandemia acabou estimulando a Larissa lá no hospital também ela tem toda uma forma de atendimento muito própria e muito particular que acaba Larissa a pandemia da mesma forma que reinventou a lacenha de fazer o bolo de tantas pessoas de se reinventar vocês também quiseram se reinventar para sair dessa crise da saúde tão grave quanto foi a Covid-19? Com certeza a gente não pode negar que praticamente 100% dos profissionais da saúde de alguma forma foram afetados na saúde mental na saúde mental exatamente e lidar com todo essa pandemia que a gente teve mexeu muito me abalou muito a gente trabalhava numa UTI e então assim a gente lidava com paciente Larissa não se compara ao UTI desse caos que a Covid-19 trouxe e que afetou o mundo inteiro e principalmente os profissionais da área de saúde que não puderam ficar em casa como nós ficamos Exatamente a gente estava lá na linha de frente o tempo inteiro trabalhando e dando o nosso melhor trabalhando dia e noite fazendo plantões dobrados triplicados Maurício chegava a fazer plantões de 36 48 horas para a gente conseguir atender o maior número possível de pessoas e com qualidade no atendimento Maurício você sentiu medo em algum momento dentro do hospital quando muita gente não podia sair quando não sabia muito sobre a doença No início foi complexo para nós como profissionais entender uma coisa que a gente não entendia a gente estuda muito fisiologia fisiopatologia mas essa parte de uma doença nova como a gente não conhecia foi no início muito digamos assim até aterrorizante para todo mundo porque a gente não sabia o que podia fazer e o que não podia e eu acabei trabalhando em dois hospitais então eu trabalhava no hospital Mãe de Deus e trabalhava no hospital de clínicas para a gente tentar dar o meu melhor sempre trabalhei em UTI e sempre tentei dar o meu melhor naquele momento bom eu teria tanta coisa para falar mas eu acho que isso resume com um gesto para todas as pessoas que trabalharam na área da saúde e que se nós estamos vivos hoje devemos a vocês nosso aplauso então a todos os profissionais da área da UTI que fizeram um mundo melhor para festejar o poema de Luiz Coronel e Débora Finocchiaro no Entre Amigos O Pampo e o Mar da Corda das Taças escândalo da paisagem veleiros sem âncoras entregues aos ventos se engravamos revoltas mágoas na solidão da noite a lua nova inaugurava passarela de prata para insones sereias por desertas extensões esperávamos que a maré trouxesse a estrela do mar e o voo das gaivotas agitava brancos lenços em prenúncio de despedida naquele verão distante havia um mar de amor dentro de mim Obrigado Luiz Coronel Obrigado Luiz Coronel e Débora Finocchiaro que encerram o nosso programa Obrigado a Larissa Maurício a Luciana Obrigado Aperto Play Fique agora na tela da Band com o Band Motores César Brasolim Se você perder algum momento do nosso programa não tem problema está todo disponibilizado no Youtube Band RS Até o próximo sábado durante a semana nos drops Obrigado Tchau Encerrando com Aperto Play Faça música de trabalho Bola lá pra casa Vambora Vambora Bora lá pra casa, fazer de novo, provar do doce que a gente faz gostoso Vai ter cerveja, você me beija, que sacanagem a gente faz a noite toda Bora lá pra casa, fazer de novo, provar do doce que a gente faz gostoso Vai ter cerveja, você me beija, que sacanagem a gente faz uma vez Bora lá pra casa, fazer de novo, provar do doce que a gente faz gostoso Mas quem se beija, você me beija, que sacanagem a gente faz a noite toda Eu já tentei, fiz de tudo pra te esquecer Semana, Fipe, Concesa, Bresolim e o Band Motores